Eu caço folga e fumava, quando eu entro muitas coisas Me dirijo minha estrada e nunca passei minha pele Onde tem telha quebrada Dimas na época passada viveu dessa profissão Eu canto no lugar dele, cumprindo a minha missão E quando eu desaparecer, outros por mim cantarão Botacílio, seu irmão, também viveu de improviso Dimas morreu, foi embora, foi morar no paraíso Dimas já desencarnou e seu irmão não tem juízo Cada um tem o seu piso, entre terra e entre climas Antes de Aderaldo Pinto, depois de Pinto, vem Dimas Depois de Dimas, Geraldo, traçando a carta das rimas Deus foi parte em vários climas, pintado em várias cores Subindo em vários estados para os céus inferiores Até que Deus me convide para os outros superiores Lá de baixo é o de flores, já ouve Pedro e Amorim Louro chegou antes dele, que a nossa vida é assim E ainda não tô sabendo quem virá depois de mim Já morreu de um espambulhinho, um grande irmão mais eu Morreu de um livro, era o livro e seu companheiro é o liseu E a catota ainda está viva, porém Jó já faleceu Quando o calor se aliseu, eu comecei a surgir Cada um tem o seu tempo, quando eu na cova sumi Já deixo uma escada feita pra outro cava sumir Foi o pai de Bobassi, da hora com ele e menino Tá tá fazendo dois vezes, que se acabou o avivinho Que foi pra cumprir de luto, o amor vacilo ao redino Cantava Manel Galdino, quando eu tava tadeando Depois dele ver os netos, que eu vivi acompanhando Que na floresta de Deus, não falta passo cantar A graça que está morando, aonde tem confiança Já se me paura, eu me amo, e me brava, eu vivo de França Que aonde tem polícia, não tem busca, eu prego e dança Eu ouvi quando criança, Antônio Maracajá Que questão de sentimento, poeta maior não há Sabiá que envelheceu, nas matas do Ceará Um servindo, um piavá, partiu pra Deus de Davi Ceará está no mundo, na morte de Betiví Batati, Vantanaguinho, do jeito de Curitiba Mas dos maiores que eu vi, entre velho e ente moço Para mim o repentista foi maior, foi um destroço Nunca deixou um poeta, butacão, ganhou o pescoço Um poeta morre moço, eu sei que deixa saudade Comecei morrendo ali, e partiu pra eternidade Quem não quiser morrer velho, se acabe da mocidade Um poeta pra humanidade, agrada tudo de criança Quando a morte lhe aparece, se acaba toda a esperança O corpo vai pra o caixão, e na terra fica lembrando Um poeta morreu criança, e deixou a terra sem linha Como é morrer muito raio, com a cabeça branquinha Se acertando e se apagando, do jeito de uma velhinha Na terra tua e na minha, famoso foi Aderaldo Pelos anos que Jesus já mandou para Geraldo Se eu morrer daqui por diante, já partiu com muito sal Outro que teve as palmas, só grande profissão O José Bota, Pinheiro, repentista e campeão Se falando em Pão Morena, eu lembro de Domingão Foi bonito esse baião, mas nós tamo enveretando Pra o assunto da tristeza, coisa que eu não tô gostando Só basta falar e morte, que eu canto me arrepiando Eu canto e nem tô ligando, que eu já conheço a parcela Que o corpo faço um seletado, se eu ver quem bota, cancela A boca é quem sente medo, que eu não tenho medo dela Pois eu tenho medo dela, sequer eu sou positivo E sequer eu falo nela, nem tenho nome em arquivo Vê que a hora é essa desgraça, se lembra que tanto rir Existe um grande motivo pra não ficar em segredo Quem tiver medo da voz que o rei quer se esconder cedo Que eu canto falando dela, eu não tenho um tipo de medo Agradeço a cada burro que da festa comparece Peço a Deus para agradar, para ver o que acontece Que o povo só paga o tanto que o repetista veste